Essa é a Busa da Suzuki que está esperando por você aqui na Mix Motocar. É uma moto que está em uma condição super diferenciada, é uma semi nova, apenas 2.000 km rodados, mas está praticamente zerada, está um show, tem dirigibilidade, tem conforto, tem tecnologia e olha só, tanto para quem pilota quanto para quem vai de passageiro, é super mesmo confortável, né Juliano? Justamente, super confortável essa Rayabusa 1300 2011, que nem você comentou, 2.000 km, zero, está na garantia em placar de IPVA 2012 pago, então o cliente vai pegar ela, gasolina e passear com essa motocicleta. Muito bom, agora o preço está bom também? Justamente, essa motocicleta hoje por apenas R$ 46.900, com uma entrada de 30% e o saldo financiamos pelo banco em até 48 meses com taxa de 0 km. Olha só, então você vai comprar uma moto semi nova com taxa de 0 km e o cliente de Aptura vai ganhar um presentinho a mais, me conta. Com certeza, o cliente comprando essa motocicleta ele vai ganhar transferência e tanque cheio na compra dessa motocicleta. Você vai se surpreender, eles estão te esperando aqui na Conselheiro Laurindo, 2995, E o telefone daqui? No 3030 4647. Rayabusa numa condição maravilhosa, essa moto que é show é aqui, é Mix Motocar pra você. Venha.